2 xícara de farinha de trigo, 1 colher de café de fermento, 2 colheres de sopa de óleo, 1 colher de chá de açúcar, 1 colher de café de sal, 150 ml de água. Vamos colocar o fermento, sai o açúcar, o óleo, tudo junto. Vamos misturar e colocar a água até dar o ponto, aos poucos. Esse é o ponto, tá? Agora vamos deixar descansar aproximadamente uns 10 minutos. Já descansou, agora vamos trabalhar com a nossa massa. Primeiro vamos separar em dois pedaços. Vamos abrir em formato de um círculo. Vocês façam a manteiga, tá? Espagam bem. Vocês cortam bem no meio. Novamente. Vocês vão... Você vai trazer até o final. Então, vai fazer isso, tá? E você vai unir essa com essa ponta. Vai colocar um em cima da outra. E vai unir as pontas. Uniu as pontas. Coloca o recheio. Coloca o queijo. Vamos enrolar. Simplesmente isso. Passar a manteiga na forma. E você tá até aqui. Olha, é isso, gente. Fica simplesmente maravilhoso. Finaliza com a manteiga. Pode ser a gema também. Só que a gema fica com o cheiro... E aí, você deixa descansar aproximadamente 30 minutos. Passar no forno, temperatura de 250 graus, aproximadamente uns 15, 20 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Olha que delícia, gente. E aí Tchau, tchau.